Um erro que as pessoas têm muito é confundir um streamer com um proplayer, tá ligado? O cara que vocês assistem na live não é o cara que tá ali jogando, na maioria das vezes, tá ligado? Quando o cara joga competitivamente, ele tem uma postura diferente da live, então não dá pra você falar Streamer tal, mó troll, vai trollar no Academy de você aonde, eu não concordo, velho. O lado positivo disso é que se o cara trollar e jogar mal, a galera já vai falar Porra, tá me esperando, né? Então, tipo, de certa forma não é tão chato. Por que está tão sério? Vai querer o GH, o GH é o moleque que seria o oposto, todo mundo ia botar mil fichas do moleque. A parada é que você tem que torcer porque você gosta da pessoa, mas você não pode querer comparar ela jogando numa live num campeonato, tá ligado? A gente nunca vai saber se aquele cara que vem na live, ele tá me xingando, se ele tá de meme, ou o cara, ele não sabe o que ele tá fazendo e dependendo da circunstância, ele joga do jeito que ele quer, tá ligado? A internet é uma merda, velho. A internet é ou o cara quer te ofender, ou o cara tá te zoando, ou o cara não tá nem aí pra nada e dependendo da situação ele fala que era brincadeira, ou foda-se. Bom, amigo, é muito pra esses... A decarry que morre um e fica na torre Tomo Dive, é muita burrice Aí o Jason fez a good Ah, me confletiu Nossa, tô com uma dor nas costas Vamos lá Ai, que negócio de jogar afidado Olha Deixa pra esconder o cadáver Olha lá Ai Passar aqui tá morto Fui pra baixo ADC life QW Pronto Olha só O cara fez arco escudo Mas eu não vou fazer o quebra escudo agora não Papo reto Aqui tipo assim Em janeiro eu vou querer abrir um baby icon lá de graça Aí eu vou gastar 8 coins E acho que vai sobrar né Vai sobrar duas com 5 Então na real não vai ter como Vou ter que comprar mesmo Tá GG lá O cara me esperando Capa do capa velho É meme Aqui Não vai sobrar um boi E aí Tô usando tampou no nariz Não fiz uma cirurgia Meu nariz tá todo cargado Dá pra ver o ceguinho Não vou mostrar dentro, né? Porque é rajada Caralho, não dei cara no maluco Ele deu exaust, né? Aí, cover Legal, né? Jogada aqui é legal 28 de gol de cabo jogo Nossa, acabou, coitada Família Eu tô com pena da Calista, né? Eu não sei vocês Tô com pena da Calista Estou com intoxicação alimentar Poderia mandar energias positivas Tô com pena da Calista Energias positivas, meu parceiro Já já você vai melhorar Pra mim, na minha cabeça, era pra ter dado em cabo Mas eu não tinha ignite, né? Vou liberar oxigênio aqui pra vocês Agora que eu tô respirando tudo, eu consigo controlar A quantidade de oxigênio que eu libero Tô liberando aí mais 3 toneladas de O2 aí Pra casa de vocês Eu não guardo esse item horrível pra usar quando a Calista fugir Porque esse item horrível amplifica o meu dano em 15% Além do fato de que me posiciona pras costas do cara pra eu gritar Minha luz vai cair Tá piscando muito Levanta ela então Por que não leva bot? PQP? Eu até queria, mas eu não posso Tô fidado, quero ficar matando os bobos GG, spikei Você parece que está desanimado As impressões enganam, né, meu parceiro? Às vezes eu tô com cara de mal, mas eu tô feliz E às vezes eu tô feliz com cara de mal Anima aí, porra, acabei de sair de uma cirurgia, mano Fiz uma cirurgia dia 8, os caras querem que eu... Rapaziada, eu concordo que talvez eu possa parecer um palhaço de circo Mas ela show, né, mano? Aí, ó, animação é isso que você quer, amigão? Aí, ó Posso gritar não, guys Minha garganta tá comprometida Cara, na moral, vou jogar de Ghost e parar de fazer Yomu Se Yomu eu tô sentindo que tá trazendo a build E o Gumi tá muito core agora na build Aqui o Ignite também é gostosinho, né, de jogar Se eu pagar esses 5 dolls aí da BTTV Vai ter emote pra usar? A última vez que eu fiz isso, eu acho que eu botei uns emotes muito merda, véi A galera não usava Nem sei se vale a pena ter tanto emote Pegaram o Drake GG, easy O cara perguntou cadê a animação, ó Mandei até um biribiri Eu até tento, mas a garganta para, véi Unlucky O problema está tudo bem Ai, ai, ai Eu animo muito a garganta daquela pegada Bili, 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 bili Falei pra eles em bilibirinês que é pra ganhar Ou é agora ou é nunca Cara, eu podia muito bem ter smitado aquele drag ali Mas eu empenhei É, rapaziada O pai vai palestrar Terem e acompanhem O caralho de mim, ó Não, por fora Qual o cirúrgico eu fiz? Adenóide, a amígdala Podia fazer um comando com a cirurgia, né? Tirei a carne espojosa, corneto Tirei a amígdala Arrumei o septo Diminui um pouco o pau Porque o meu médico falou que o pau é muito grande Pode tirar muito sangue do cérebro, né? Mais que 30 centímetros Eu não precisava Nossa, um ar de família Valeu todo mundo que está acompanhando Valeu, valeu Fique um até meia-noite Meu sub só libera depois das 20h30 Demorou, bili, luluzinha Safe Poderia ter me dado uns 10, né? Só 5 tá foda Jove, só que pintura Aproveita que agora você sube o seu pau Ele vai crescer bastante até o final do ano Fica